Muita paz, muita esperança, chegamos mais uma vez até você hoje para mais uma aula, nossa escola profética online, e hoje muito especial porque muito profético, né? Porque essa data de hoje, hoje é sexta, sábado, domingo, domingo, segunda, domingo já começa, a tardinha já começa o novo ano judaico, e nós queremos falar da importância profética disso tudo que está acontecendo nessa época, nesse tempo. Seja bem-vindo e que Deus abençoe você. A primeira a aparecer ali, a Marisa Braga? Marisa Braga. Marisa Braga, Deus se abençoe, Marisa Braga. Bispo Rinaldo Job. Bispo Rinaldo Job, lá de Primavera do Leste, do Oeste, esse homem é um homem de Deus, um homem, um tessadique, né? Um homem profético, ele anda de pé descalço, Maria. É um homem muito, um João Batista do nosso tempo. Depois, Miqueias, o grande filhão, também um profeta de Deus, é o primeiro a comprar passagem para Israel, ele é primogênito, ele é um príncipe, né? O Marcel, Diego Souza, Diego Souza, o Miterrão, profeta do Altíssimo. Aleluia! Só gente boa aqui, aparecendo aqui no início, hein? Depois, Angélica Heber Gomes, de onde que é? Do sul, norte? É ali da Saxone. Ah, daqui, vizinha, glória a Deus, tem gente da casa. Geralmente, profeta não é muito honrado na sua terra, né? Aleluia! Convidar vocês para a gente chorar e fazer uma oração e pedir a Deus a sua bênção para esse momento especial que vamos ter juntos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos te apresentando mais esta aula, mais esse momento especial que o Senhor nos concede estarmos juntos para estudarmos, meditarmos na Tua Palavra. Abençoamos de uma forma especial, nos dando entendimento, sabedoria e especialmente revelação para entendermos o propósito e o tempo desse tempo tão profético que estamos vivendo. Em nome de Jesus, amém. Amados, quero começar falando para você que nunca houve em toda a história uma conexão de datas, de alinhamento de datas como esta. Estamos entrando no ano 5.777, daqui a dois dias, três dias. E o ano do jubileu, estamos vivendo o ano do jubileu. Estamos vivendo uma data tão profética, tão extraordinária. E o mais importante que Israel hoje, o comentário, o assunto do café da manhã, do almoço, da janta, das rodinhas, nas sinagogas, no muro das alimentações, é a chegada do Messias ou o aparecimento do Messias. Porque segundo muitos sábios, ele já está em Israel. Então estou falando de notícias, de coisas que acontecem do assunto do momento em Israel. Então é um tempo muito profético, muito profético. Porque os últimos dias, como nós falamos, como cristão, estão acontecendo, estamos vivendo. E todo ano, nós, nessa época... Meu Deus, a bateria lá não está carregando o meu celular. Espero que não falte bateria no meio do caminho da nossa aula aqui. Mas, desde que acabou a nossa escola profética aqui, a gente não parou ainda. A guerra está violenta. Se por acaso sair do ar aqui essa aula, a gente vai entrar na... Deixar prontinho já o... O match, né? Matinho. Netbook. Bom, eu quero ler com vocês, primeiramente, falando sobre Yung Kippur. Todo ano, nessa época... Há muitos anos que eu faço isso. Primeira vez que Deus falou comigo algo sobre Yung Kippur. Que, na verdade, nós, como cristãos, nós, muitas vezes, não... Muitos cristãos, até hoje, não querem saber de estudar, orar, as coisas judaicas, etc. Só que não adianta. Nossa raiz, a mãe da nossa fé, é o judaísmo, é Israel, né? Não tem como. Jesus, o judeu, cumpriu todas as... A lei e os profetas e viveu na cultura judaica. E de lá que nós viemos, né? Não tem como. E pra lá nós vamos voltar, né? Um dia nós vamos viver a nova Jerusalém. Mas a primeira vez que eu me interessei por esse assunto foi quando... Eu fiz um trabalho em Faixinal Soturno. Faz muito tempo. Foi do ano 2000, 2000 e... E eu fiz um acordo com o prefeito. E com a prefeitura e mais um grande empresário da cidade. Pra nós tirarmos os drogados da rua. Bandido. Dediquei nove meses da minha vida ali. Dia e noite atrás de drogados, bandidos. Ganhamos muita gente pra Jesus. Só que na hora de pagar os aluguéis, quem ia pagar era o prefeito. Ia descontar do IPTU de um certo empresário. E no final eles me puxaram o tapete. E inclusive me levaram pro fórum, processaram. Dizendo que eu deveria pagar os aluguéis. Não paguei. Foi uma justiça. Uma maneira de acabar com o nosso trabalho. Que muitas vezes o trabalho de Deus acontece isso. Por falta de condições financeiras ele acaba, né? Ou atrapalha. O juiz na minha frente perguntou pra mim... Você não vai reagir? Porque o juiz sabia do acordo que havia, né? Nós limpamos a cidade. Jesus libertou ali todos os drogados. Não ficou nenhuma droga na cidade. E eu falei pro juiz, não juiz. Não vou reagir porque nós já conseguimos libertar a maioria dos drogados. E eu vou entregar pra Deus esses incircuncisos aí que age dessa forma. Que era o empresário mais rico e o prefeito. Passado um tempo, eu voltei na cidade e estava falando exatamente do dia de um quipô. Quando Deus julga a nossa causa. Quando Deus estabelece o trono para julgar a humanidade. E naquela hora que eu estava falando, eu disse, Deus julga nossos inimigos nesse dia. E alguém levantou a mão e disse, profeta. Hoje foi preso aquele empresário que queria, aquele processor injustamente. E o prefeito sofreu um infarto, está paralítico numa cadeira de roda. No dia da expiação. Então eu comecei a estudar e descobri que realmente existe esse dia. Que nós estamos agora, vamos começar daqui a dois dias. Os últimos dez dias, de Rosh Hashanah, o primeiro do ano, até a expiação. São dias em que Deus abre os livros e julga a humanidade. Ali, nesses dez dias, são os dias temíveis. E que até o dia da expiação ainda dá pra remover decretos. Depois do décimo dia, Deus sela e os decretos estão, não tem como revogar mais. Então esses dez dias são muito importantes pra humanidade. E nesses dez dias que vamos viver desde o primeiro do ano, judaico até Yom Kippur. São os dez dias em que tudo é potencializado. Se você fizer o mal, é multiplicado por sete vezes mais. Assim como o bem. Uma oferta numa época dessa é multiplicada. Se for pra um órfão, pra viúva, por estrangeiro, multiplica várias vezes mais. Se for pra um tisadique, um sacerdote, profeta, ela multiplica mais ainda. Então por isso é muito importante. E no ano passado, 2004, se você entrar aí no meu Facebook, você vai ver que nós fizemos um ato profético em 2014. Para tirar o governo corrupto da época. E nós fizemos um ato profético. Exatamente nesses dias. Então nós fizemos o ato profético. Entramos nos dez dias de oração. E passou-se um ano. E nesse um ano, Deus preparou tudo. E quando fechou um ano, nós liberamos a palavra. E então você sabe o que aconteceu já. Que Deus realizou aquilo justamente. É nesta época que nós fizemos decretos. É nesta época que nós devemos mudar decretos. É um tempo muito importante. Então nós vamos ler primeiro, onde fala da... Vamos ver a passagem. Levíticos 23, 24 até 25. Levíticos 23. Fala aos filhos de Israel, dizendo. No mês sétimo, ao primeiro do mês, três descansos. Memorial com sonido de trombita. Santa convocação. Está falando aqui de uma data que nós vamos iniciar nosso calendário dia 2, domingo. Ao entardecer, começa... Porque lá o nosso calendário é diferente de Israel. Então começa o nosso calendário dia 2, a tardinha, domingo, né? E vai... E vai dois dias. Então vai até o dia... Terça-feira, né? Dia 4. Então observem. Esse mês em Israel é o mês de Nisan. E... Aliás, é o primeiro ano... Primeiro dia judaico. Esse dia é chamado cabeça do mês. Então, primeiramente, eu quero dar uma palavrinha sobre o calendário. O nosso calendário... O nosso calendário gregoriano, ele foi mudado. E o calendário correto bíblico, né? O calendário judaico. Então, os inimigos de Israel, os inimigos do povo cristão, é que mudaram o calendário. Esse é um outro assunto muito... Pra outro momento. Mas é importante que você saiba que o calendário que Deus deixou é esse aí. Nós estamos vivendo o ano 5.777. Daqui a dois dias nós vamos entrar nesse ano. Então, Deus tem um calendário. Deus trabalha por ciclos. Deus trabalha por tempo. Deus trabalha com propósito, com plano. Então, Deus é muito específico. Ele tem um calendário. Ele tem uma agenda. Deus trabalha dentro dessa agenda. Por mais que nós mudamos nosso calendário, que o gregoriano... E eu aconselho a você que... Fala bem, fala a verdade. Eu estive na Grécia e não quero voltar nunca mais. Se você chega na Grécia, você vê lá o presente de grego, né? Você fica pensando. Comprou um presente aqui, vai ser um presente de grego. Que sempre tem um pacote bonito por fora e por dentro da armadilha, né? Assim, o calendário gregoriano. Porque todas as festas de Deus têm propósito. Na festa, por exemplo, na Páscoa, Deus julga um principado que prendia o povo do Egito. E abaixo do principado tem mamon. Então, como se nós não observarmos esse calendário, a gente nunca vai saber disso e nunca vai se livrar do mamon. Então, é um presente de grego esse nosso calendário. Então, vamos ao calendário de Deus. Deus tem um tempo, tem uma época que Ele age de forma específica. Nesse tempo, nesse último mês que antecede o Ano Novo, é algo maravilhoso que acontece nesse mês. Onde Deus está aberto. É como um exemplo de um rei que vai ao campo, vai caçar. Ele está lá descontraído. E Ele está ali pronto para conversar com qualquer um dos seus súbditos. Ou um exemplo de um rei que visita um dos seus empregados lá um dia, bate nas costas, como é que vai? Tudo bem? Vim te visitar. Esse mês é mais ou menos esse tipo de situação que acontece. Deus está pronto para ouvir seus filhos. Deus perdoar e recomeçar. Então, é como o dia que o pai está de bom humor. É um tempo de buscar arrependimento e se reconciliar com Deus. É um tempo próprio para isso. Ok? Então, tudo bem. Então, esse primeiro dia, Rochaná, é a festa do início do ano. Aqui nós falamos o primeiro dia, o cabeça do ano. Cabeça do mês. O primeiro dia, o cabeça do mês. E o primeiro mês, o cabeça do ano. É nesse tempo, cabeça, que Deus coloca uma coroa nos seus filhos. É nesse tempo que Deus tira o povo do Egito. Nesse tempo que Deus tira o povo da escravidão. É nesse tempo que Deus transforma escravo em príncipe. Ok? Então, vamos lá. E todas as festas, como Páscoa, Pentecoste, Tabernáculos, todas elas têm uma orientação de Deus específica. Mas esta festa aqui não tem. Ela não tem nada escrito sobre ela. Apenas os rabinos dizem que nesse primeiro dia do mês, primeiro dia do ano, mexer aqui agora, esse primeiro dia é marcado pelo toque do chofar. Agora observe o que dizem os sábios sobre isso. Olha só. Muitos rabinos creem que essa festa, Rochaná, o primeiro dia, e a Ion terá, é uma festa que anuncia o retorno do Messias. Sendo o toque do chofar um aviso para que Israel e as nações se preparem para recebê-lo. Muito bem. Estou comendo o chofar aqui. Então, esse dia, os rabinos dizem que exatamente esse toque do chofar, fala da... Quando tocar o chofar da mudança do ano em Israel, há um toque avisando as nações, preparem-se, porque o Messias está vindo, está chegando. A palavra mais falada em Israel nesse momento é... Você encontra os judeus ali no Morro das Lamentações, eles falam... O Messias vem, você está preparado? Então, essa é a palavra de ordem. Inclusive, eu estava planejando atravessar Israel com a camiseta, com essa frase, né? O Messias vem, você está preparado? Então, é um aviso para as nações. Então, aqui está a coisa mais importante para todos nós que cremos na volta de Jesus ou na vinda do Messias. Está descarregando a minha bateria. E... Então, esse dia tão especial, nesse início de ano, está anunciando para o mundo todo, o toque do xofar, está anunciando que o Messias está vindo. Acho interessante que aqui as duas férias se encontram, fé cristã e judaica, ambos esperam a vinda do Messias. Nós esperamos a volta de Jesus. Judeus esperam a vinda do Messias. Então, essa festa, que começa agora, vai até o dia... Aliás, são dois dias de festa, depois, entre os dias, que são os dias de jejum, de oração, que antecede Yom Kippur. Agora, vamos falar de Yom Kippur, que é o nosso foco. Yom Kippur inicia dia 11 de outubro, terça-feira, e termina... Inicia na tardinha, às 18 horas, e termina no anoitecer, de quarta, dia 12 de outubro. Então, esse dia, que é o dia da expiação, não é celebrado, né? É no dia... Aliás, é celebrado 10 dias após Roshanah. Então, 10 dias depois do ano novo, nós vamos ter esse dia. Então, nesses 10 dias, que entre o primeiro dia e Yom Kippur, são os dias chamados temíveis, onde Deus julga a humanidade. Então, nesse período de 10 dias, é um tempo de fazer decretos, e também de mudar decretos. É nesse tempo que Deus vai decidir quem vive, quem morre, quem pobrece, quem enriquece, quem sobe, quem desce. É nesse tempo que acontecem essas coisas. Então, é interessante... Aqui está em vermelho... Ah, vamos ver assim. É, esses 10 dias, é importante falar que são chamados dias terríveis, temíveis, porque é tempo de Deus julgar. Então, nesse tempo, o pessoal treme a perna, os judeus, né? Vamos ver se a gente consegue mudar aqui, Maria. E nós, todo ano, a gente faz um período de oração. A gente faz muito tempo que eu faço isso. E todas, muitas pessoas me perguntam, profeta, me explica o que você faz, como é que você faz. Eu sempre digo o seguinte, é toda a instrução, é toda a orientação, tudo que a gente aprende na palavra de Deus, seja no Novo Testamento, seja no Antigo Testamento, e se você não tiver a prática e também não tiver a comprovação na tua vida, aquilo não passa de meras palavras. Mas quando você comprova e tem experiência, aí você pode falar alguma coisa. Vamos subir um pouquinho mais. Então, vamos lá. Desde o dia 1º do ano até Yom Kippur, então até o dia 12, Deus pega os livros, né? e abre e julga a humanidade. Ali vai ser os decretos. Tudo é decretado ali. Foi isso que eu falei pra vocês no início, que nós vamos fazer decretos. Esse ano eu estou convidando os apóstolos e profetas que estiveram conosco na Escola Profética pra gente ir juntos nos consagrar nesses dias e apresentar os decretos. Nós vamos visitar nesse ano mais de 20 nações. Vamos levar o tabernáculo de Davi para as nações africanas. Nós temos que levar decretos para aquelas nações. São nações pobres, nações que estão sem chuva, sem colheta há tanto tempo. nós vamos estar em Uganda nos dias 1º de dezembro, já logo no início do ano, judaico. E vamos ser recebidos pelo presidente de Uganda e eu falando com o arcebispo de Uganda, aliás, da África, eu perguntei o que o presidente espera de nós, o que o presidente está aguardando de Deus. eles querem um decreto, um decreto de prosperidade para a África, porque a África está seca, está morrendo, está falido. E eu disse ao arcebispo, para Deus, não existe nação pobre. A nação mais pobre que já existiu estava no Egito. E no êxodo, fala o que eles fizeram. eles no dia 1º do ano, exatamente nesta data de Anquipur, Deus manda Moisés estabelecer lá no Egito um decreto. Deus diz Moisés, leve para o meu povo no Egito um decreto. Leve para eles. No primeiro dia, que é nessa mesma época que estamos falando, Deus diz lá em Êxodo, capítulo 12, cada família separe um cordeiro. E no dia 10, do sétimo mês, aquele será separado um cordeiro. No dia 14, ele será sacrificado. E no dia 15, meu povo vai sair do Egito com as mãos cheias de riqueza. Este é o decreto que nós vamos levar para a África. Não há outro. É a palavra de Deus. Assim como Deus mandou um profeta na África, no Egito, levar um decreto e ele explicou como esse decreto é feito, estabelecido. Então, observe, tem um dia para apresentar o decreto, tem um tipo de oferta por aquele decreto, tem a hora de tocar o chofar e a hora de sair do Egito. tudo isto está dentro do que estamos estudando hoje. Então, se funcionou lá no Egito, está sendo vivido por Israel até hoje, comemorado, isso para qualquer um de nós pode ser feito a mesma coisa. E essa é a nossa experiência. Então, a princípio, essa festa que dura esses 10 dias, os judeus acreditam que existe um livro da vida onde as pessoas são escritas nesse livro e eles estão assim, naquela ansiedade de ter seu nome nesse livro. Também os cristãos em Filipenses 4, 3, Apocalipse 3, 5, 13, 18, 17, 8, 20, 15, 21, 17, 22, 19, também fala desse livro da vida. Então, basicamente essa aí estou falando que a fé está se encontrando, porque nós somos, nossa raiz também é a mesma. Agora vamos ver aqui a leitura que é feita hoje, isso aqui vai estar mais na nossa lição dessa semana, você vai encontrar isso. A leitura que é feita nesse tempo em Israel. Lido o livro de Gênesis, 21, 22, relatando o evento da Aquedá, onde Abraão sobe o Monte Meloriá e oferece ali Isaac. Vê se dá para deixar um pouquinho mais, aumentar um pouquinho, mas vou deixar uma página só. Então, essa é a leitura feita nessa época, porque essa é uma época de ofertas em Israel. Desde o primeiro dia, a primeira oferta do mês é chamada de primícia e ela tem um valor muito especial porque ela santifica o tempo, santifica o mês, santifica a colheita, santifica o salário. Então, todo pacto, toda aliança que é feita com Deus, ela é selada através de um sacrifício e esse sacrifício, o sangue sela a aliança. Então, no início do mês, início do ano, há esta consagração especial dos judeus e lá no dia de Yom Kippur, dia da expiação e que nós vamos entrar agora. os, isso aqui está em Levítico 23, 23 a? 32. 32. Vamos ler aqui, Maria, para nós? Onde, aqui estamos entrando já, dando uma dica para você do ato profético do dia da expiação. Olha o que Deus diz, disse a senhora Moisés, diga também aos raíritas, no primeiro dia do sétimo mês, vocês terão um dia de descanso, uma reunião sagrada, comemorado com o toque da trombeta. Não realizem trabalho algum, mas apresente ao senhor uma oferta preparada no fogo. E disse mais a senhora Moisés, o décimo dia deste sétimo mês é o dia da expiação. Faça uma reunião sagrada, humilhe-se e apresente ao senhor uma oferta preparada no fogo. Não realizem trabalho algum, neste dia, porque é o dia da expiação. Quando se faz propiciação por vocês perante o senhor, o Deus de vocês. Quem não se humilhar neste dia será eliminado do meu povo. Eu destruirei do meio do seu povo todo aquele que realizar algum trabalho neste dia. Vocês não realizarão trabalho algum. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações onde quer que vocês morarem. Então, quando fala na Bíblia decreto perpétuo, é para sempre. Não muda mais. Pode ter que mudar a Bíblia, mudar o calendário, mas aqui não muda. Pronto. É um sábado de descanso para vocês e vocês se humilharão desde o entardecer do nono dia do mês até o entardecer do dia seguinte. Vocês guardarão este sábado. então aqui é um dia muito especial que Deus pede um tempo especial para o seu povo durante muito tempo. Vem acontecendo isso. Um dia que marca o fim de um ciclo e inicia outro. Um dia de celebração e consagração e estabelecimento de um destino. Então, preste atenção. Cada vez que Deus vai mudar um tempo, um destino de alguém, a fase de alguém, ele manda parar. Para naquele dia. santifica aquele dia. Então, o dia da expiação é o dia mais poderoso, mais extraordinário e mais tremendo de batalha espiritual extraordinária. Então, isso é muito importante nós pararmos aqui um pouquinho e meditarmos. O que aconteceu nesses dias são fantásticos. As coisas que aconteceram nesse dia, uma das coisas mais importantes, a saída do povo do Egito nesse dia. Outra coisa mais importante que mudou toda a história o dia que Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário. O dia que ele se apresenta como o Cordeiro de Deus que se ofereceu em sacrifício, expiação dos pecados da humanidade. Nele que ele não pereça, mas tem a vida eterna. O versículo mais conhecido do livro de João capítulo 3, 16, né? Agora observe. Eu quero fazer uma chamada aqui especial para a nossa nação brasileira. Eu quero fazer depois, inclusive, um chamamento para toda a nação escrever um... escrever um... De novo, a bateria aqui outra vez. E o maior exemplo que nós devemos copiar de Israel é que Israel está vivendo dez dias de absoluta consagração, purificação, pedido de perdão a uma limpeza, uma limpeza da nação, na época, uma limpeza dos próprios santuários. Então, a comunidade judaica no mundo todo jejua nesse tempo. Nesses dez dias, eles buscam a Deus, pedem perdão e no dia de Anquipur jejua 25 horas. Na verdade, é 25 horas. Menos as grávidas, Capua Marias, que eu vou... Não sei se tem alguma outra nos ouvindo aí. Mas, nesse tempo, todos fazem um jejum e no dia da expiação apresentam a sua oferta e apresentam os seus pedidos. Ali eles esperam encontrar a resposta de Deus para a sua vida, a mudança de fase, mudança de nível, um novo tempo, e que seja escrito seu nome no livro da vida e etc. E aqui, diz aqui como que eles entravam, como o sacerdote deveria entrar naquele dia, com uma oferta agradável ao senhor, holocausto de um novilho e um carneiro e também uma oferta de sete cordeiros e um ano. junto com o novilho eles preparavam cereais. Vamos ver, me perdi aqui, Então, esse dia, um dia de oração, jejum, está no livro de números 29 e 7, como eles deveriam se apresentar. e Levítico 16, 29 e 34 também. Ok, então esse dia da expiação, dá uma palavrinha aqui para nós cristãos. Esse dia que até enquanto havia templo em Israel, se oferecia essas ofertas e esses animais e porém, o dia que Jesus morreu na cruz, ele foi o cordeiro que deu a sua vida pela expiação do nosso pecado. 1 João 1, 7 diz, o sangue de Yeshua, Ramashia, o sangue do Filho de Deus nos purifica de todo pecado. Então, naquele dia, Jesus tornou-se o bode expiatório que era enviado ao deserto. Naquele dia, ele morreu pelos pecados da humanidade. Um pouquinho mais. Tem uma passagem lá na, que eu quero ler para vocês no Talmud mais em cima, que é também interessante, porque tem muitos judeus que nos escutam, né? e mais para baixo, porque, ó, o Talmud, no Eomax, naquilo, sem sangue não há e um que pôr, na frase do Talmud. Sem sangue não há e um que pôr. Até o dia que Jesus morreu na cruz, era oferecido sangue de animais pelos pecados. Mas, a partir daquele dia, Jesus tornou-se o cordeiro, né? Que deu o seu sangue. depois, nós vamos mandar nesta mesma aula também escrito, alguns comentários de rabinos, que comentaram algumas coisas, por exemplo, a esse respeito, onde alguns rabinos que estudaram e acabam concordando com essa palavra, que Yeshua é o bode expiatório que leva os pecados de Israel sobre si naquele dia. É interessante ver rabinos que identificam o bode expiatório como Yeshua. Eles identificam, alguns identificam. A razão pela qual os rabinos são capazes disso é porque eles viviam sobre a impressão errada do cristianismo. eu vou traduzir para você aqui, muitos rabinos não querem nem saber de cristianismo porque a igreja católica, na época das cruzadas, eles cometeram muita atrocidade contra judeus. Então, hoje, quando você entra lá em Israel e fala que é cristão, eles pensam que você é católico. E já viram a cara, faz cara de novo. porque realmente os católicos praticaram os absurdos, mataram judeus, papas que ficaram do lado de Hitler, mas isso não é a nossa fé, nada a ver conosco, pelo contrário. Então, por isso há hoje essa dificuldade de alguns judeus de pensar na possibilidade as coisas para trás aqui, então, esse meu telefone está pregando faltar energia aqui. Está meio desfalcado hoje. Muito bem, então, aqui eu quero deixar claro que o exemplo de Israel dedicar dez dias de orações pela nação, isso nós temos que fazer no Brasil, porque, afinal, o Brasil não tem muito pecado, claro que tem, né? então, o exemplo bíblico desses dez dias, para nós é muito importante, dez dias para meditar, meditar na palavra de Deus, buscar Deus nesses dez dias, separar dez dias para arrependimento e confissão de pecados da nação, envolver toda a nossa igreja, comunidade em oração, arrependimento a nível nacional, mas estou falando de dez itens aqui, nós vamos passar mais rápido, mas não vou ler todos, apenas para você entender que nós, como cristãos, que cremos em Jesus como Messias, nós temos esse exemplo para observar que é algo maravilhoso para todas as nações, e eu quero dar uma palavrinha aqui especial para os irmãos da África, que o pastor Mauro Lastra, ele traduz para nós as aulas para a África, os africanos, o, nós vamos buscar Deus esses dez dias antes de Yen Kippur pela África, e eu já pedi que todos os líderes das nações africanas, eles façam esses dez dias, busca de Deus, arrependimento por pecados regionais, praticados, tem muitos pecados que são praticados em alguns lugares e outros não, então esses dez dias é muito importante para fazer uma limpeza espiritual na África, ok? Agora eu vou falar um pouquinho sobre a importância desse dia em Yen Kippur, desse ano, a importância desse ano é a data mais profética que as, onde se os judeus, os sábios, esperam manifestação do Messias nessa data, então nós que somos cristãos devemos ficar com as antenas ligadas, concorda? Essa data também marca o início de uma nova geração, o ano do jubileu marca o início de um novo tempo, uma nova geração. É também a primícia do tempo de uma nova geração. Nessa última escola profética, nós ensinamos os pais a apresentar uma oferta pelos filhos. filhos. Então, se está nascendo uma nova geração, Deus está ungindo uma nova geração, que é uma próxima geração, nova geração, alguns não aceitam nova geração, acho que é a próxima, mas é uma geração de novos, pelo menos, nós devemos fazer um ato profético, apresentar nossos filhos, e assim como foi lá na saída do Egito, apresentar nossa oferta para nossos filhos, consagrar nossos filhos, profetizar para eles, tocar o chofar, para que Deus abra as portas desse novo tempo e comece um novo tempo para nossos filhos. Amém? Outra coisa importante que acontece nesse tempo é a santificação do território, apresentar o território, nossa terra para Deus e renovar a aliança com Deus, pedir que Deus saia da nossa terra. Outra coisa importante a se fazer nesse tempo, reverter os decretos, existe, amados, decretos contra nossa família que já estão há séculos, quantas maldições que acompanham as famílias de geração em geração. É a oportunidade de nós entrarmos nesse tempo e pedir para reverter isso. Decretos que foram feitos nas encruzilhadas, nas macumbas, nas feitiçarias, pessoas que vêm de geração em geração passando por falências, divórcios, separações, quebra de empresas. Então, esse é um tempo de nós mudarmos isso. Ok? Então, eu vou contar aqui algumas experiências agora para vocês que aconteceu na minha vida com relação dia da expiação e do jubileu. Então, o tema da nossa aula essa semana é Yom Kippur e o ano do jubileu. Nós estamos vivendo o jubileu e esse ano, esse Yom Kippur, aliás, o primeiro dia do ano, ele vai se encontrar com o ano que passou. Então, esse ano, hoje ainda, nós estamos vivendo o nosso ano jubileu. E ainda dá tempo de acontecer muita coisa boa nesse ano. Amém? Eu quero contar um pouquinho da experiência que eu tive para você entender o que pode acontecer nesses dias e o que aconteceu comigo. No ano de 1997, eu estava passando por uma crise extraordinária. Eu estou escrevendo no meu livro A Festa do Jubileu. Eu estava aqui em Santa Maria. Nós tivemos uma grande guerra com a nova era, a feitiçaria. E nós quebramos, nós falimos, nós fomos ao zero. E acredito que nesse momento tem muitas pessoas que estão nesse ponto, nessa fase. Então, como você pode usar esse tempo para ter essa mudança? na época, eu fui para 40 dias de jejum de oração, que é o que acontece hoje em Israel. O povo de Deus faz isso hoje lá. E quando chega perto, né, os últimos dias, na virada do ano, além de pedir perdão e se acertar uns com os outros, os irmãos, eles oferecem uma oferta do dia da expiação. Em 97, eu estava saindo de um retiro ali em Jaguaruna e fui pregar na igreja do pastor Jair Alexandre em Joinville. E chegando lá, Deus falou para mim no último dia do retiro, prega sobre o jubileu. E eu fui falar do jubileu, o jubileu é um ano abençoado, onde todos são perdoados, as dívidas são quitadas, as propriedades envolvidas, família se reúne, os presos são libertos, para cada dia de maldição vem bênção, dupla honra para cada dia de vergonha, tantas coisas, né? Primeiro dia, eu preguei sobre isso e no segundo dia Deus falou comigo assim, veja na Bíblia qual o dia que se tocava o chofar para dar início ao ano do jubileu. E eu fui lá, Levítico 25, de 8 em diante, lá está escrito que eles tocavam o chofar no dia da expiação. no dia 10 do sétimo mês era o dia da expiação, o mesmo dia da saída do Egito, o mesmo dia que estamos falando hoje, que o pessoal está vivendo hoje. então eu comecei a estudar o que que acontecia naquele dia. Naquele dia eles se preparavam nesses últimos 10 dias, jejuavam e eu já estava há 40 dias jejuando. Eu já tinha pedido perdão pelos meus pecados, os pecados dos meus pais, meus avós, bisavós, até gerações passaram. Então eu já tinha feito tudo, já tinha me santificado, já tinha feito tudo. É que nem muitos de vocês estão me ouvindo. Já jejuou, já orou, tem tantos homens de Deus e mulheres de Deus aí que são santos, que já fizeram tudo certinho, mas ainda estão passando por uma situação muito difícil. O que que está faltando? está faltando o que eles faziam no dia da expiação. Então Deus falou pra mim, está faltando você apresentar a oferta do dia da expiação. Fazia mais de 10 anos que eu não praticava ofertas, nem de sedacar, ajuda pra pessoas, nem primícia. Então por isso que eu havia quebrado financeiramente e depois de quebrar financeiramente você quebra também emocionalmente, você quebra também espiritualmente, porque vem tudo atrás, não é? Então eu fui buscar Deus naqueles dias e pedi, Senhor me mostra qual deve ser a minha oferta de jubileu. Aí eu fui estudar sobre o dia da expiação e os comentários de Rabinos falando que naquele dia eles afligiam sua alma, naquele dia eles tinham uma preocupação muito grande. se você estudar sobre Abraão, Isaac, Jacó, por que que Isaac mandava José contar as ovelhas, né? Passa um pouquinho mais alto. Por que que havia uma preocupação tão grande de Isaac de contar todas as suas ovelhas no campo? é porque um patriarca ele tinha que dar o dízimo de todas as ovelhas e todos os animais e vamos dizer que ele tivesse mil ovelhas e tinha que dar cem ovelhas de dízimo, por exemplo. E vamos dizer que ele deu só noventa e nove. Faltou uma. Por causa daquela uma ele poderia perder o jubileu dele, poderia perder a bênção dele, poderia perder aquela aquela bênção. Então havia uma preocupação em acertar tudo e entrar naquele dia da expiação com a vida certinha. Então aquela oferta daquele dia da expiação ela tinha que cobrir as faltas do passado. Então por isso que havia um medo, um dia terrível, uma preocupação, meu Deus, se eu não acertar essa era uma preocupação. A outra era se havia animidade entre pessoas. Se eu tivesse um problema com uma pessoa e não acertei até o dia da expiação, eu tive que correr atrás para pedir perdão. E se eu não encontrasse a pessoa que eu tinha que pedir perdão daí? Eu ia perder aquela bênção quando tocasse o chofar. Então tudo preparado para tocar o chofar. Acertar sua vida. Então se você tem dúvida se a tua vida está correta, se você deu seus dízimos corretamente, suas ofertas corretamente, se não está bem, tem dúvida, pede para o Espírito Santo te mostrar uma oferta que venha que venha suprir todas essas faltas, né? E para que quando tocar o chofar você esteja em dia. Então é aí que Deus tem falado comigo muitas vezes. Primeira vez foi em 97. Eu tinha na época eu fiz a primeira campanha na minha vida depois de daquela crise enorme sem tudo quebrado, falido e eu precisava de um carro para minha esposa. É só um fundinho daí. E eu ganhei do pastor Jair, tomara que esteja me ouvindo aí, pai do Lucas Alexandre que estava em Jaraguá, agora deve estar ali em Criciúma. Lembra como hoje eu estava numa crise de dois, três anos sem um centavo no bolso, só dívida. cobrança e aí ele me deu uma oferta de uns dois mil e quatrocentos, dois mil e duzentos reais. Eu fiquei assim, parece que cheguei no esportivo, né? E feliz da vida com aquele dinheiro. Voltei para Tubarão, Jaguaruna e naquela noite fui pregar numa igreja ali e dez da noite Deus falou comigo você quer comprar um carro não consegue naquela época o Collor tinha tirado o dinheiro do povo ninguém tinha dinheiro não tinha empréstimo não tinha carro também e eu já estava cinquenta dias de retiro fiz os quarenta e fui mais dez e não conseguia comprar um carro queria dar um carro para minha esposa pagar as dívidas aqui de Santa Maria que eu fiz um grande trabalho mas não tinha dinheiro para continuar tive que mandar duzentos e cinquenta membros para as igrejas e eu queria voltar a minha vida normal de antes voltar a viajar como eu fazia antes mas primeiro eu pagasse e comprar um carro para a esposa aquela coisa então naquele momento o Espírito Santo fala comigo você tem aí um dinheiro no bolso dois mil e poucos reais que não tirou nem o dízimo é assim quando é pobre quando arruma um dinheiro nem o dízimo não dá tanto tempo não tinha dinheiro e aí o Espírito Santo diz se você quer voltar de carro para casa hoje quer entrar no jubileu pega esse valor e oferta eu soei gemi reprendi quase tive um negócio depois de meia hora eu me entreguei tá bom vou fazer isso entreguei aquela oferta fui para casa na casa na casa do meu cunhado Jaguar e a minha esposa queria um carro que era um um Fiat era um azulzinho mil e mil um ar-condicionado mas tinha que ser novo e tal e quando eu entreguei aquela oferta foi meu primeiro jubileu daí que eu descobri que funciona até hoje quando eu entreguei aquela oferta eu cheguei em casa perto da minha noite e meu cunhado me disse você não vai para casa? disse não estou esperando que Deus me dê um carro enquanto eu não tiver um carro não vou para casa e ele simplesmente pegou a chave do carro dele e jogou para mim era exatamente o mesmo carro que minha esposa me pediu então Deus falou comigo dez da noite se você fizer isso que eu estou te mandando entregue a sua oferta hoje mesmo começa o jubileu e quando entreguei o primeiro pedido que eu tinha era o carro para a esposa duas horas depois uma hora e quarenta e cinco eu estava com a chave na mão eu vim para casa de Jaguaruna até o Rio Grande do Sul cantando louvando a Deus aleluia eu já estava mais que satisfeito porque agora eu estou de carro voltei para casa feliz cantando jubileu aleluia jubileu volta para casa estou voltando jubileu encontrar com a esposa estou encontrando jubileu encontrar os filhos é uma festa aí eu pensei que era tudo a vida achei a chave a chave era no dia da expiação aleluia ok resumindo o ensinamento o ensinamento Jesus morreu naquele dia dia da expiação dois mil anos atrás para que eu pudesse ter um jubileu a cada ano da minha vida mas eu preciso fazer o que ele ensinou ele Jesus queria resgatar os filhos perdidos somos nós o pai o pai nos perdeu e ele foi a oferta que Deus pai mandou por nós então como é que ele fez Deus deu uma oferta para resgatar o perdido nós somos perdidos eu quero resgatar o carro que eu perdi eu dou uma oferta então vou me santificar vou me preparar vou pedir perdão vou entrar no arrependimento vou me converter vou fazer te chuvar e vou voltar para Deus e vou fazer o meu resgate então esta é a oferta do dia de Yom Kippur que cada sacerdote entrava no lugar Santos dos Santos com um novilho com cordeiro por ele pela família e depois cada um da nação entrava também e depois tocava o chofar e começava o tempo do resgate o tempo da restituição o meu testemunho continua é muito conhecido mas como tem muitas pessoas que vão me ver ainda aí contando eu voltei para casa com aquele carrinho bonitinho ali novinho feliz alegre conseguimos pagar as dívidas de Santa Maria na época os alugais atrasados e recuperar voltou normal alegria paz vitórias e aí eu começo o meu trabalho eu fui chamado convidado para ir até o Canadá e lá no Canadá foi convidado na verdade foi convidado aqui no Brasil pelo Randy Clark e a sua equipe para irmos juntos para irmos para o Cat de Fire lá nós ficamos conhecidos ministramos fomos honrados abençoados muitas nações passaram a conhecer nosso ministério e ali foi um novo tempo foi uma explosão assim de o que nós não fizemos em 30 anos Deus fez em 6 meses nosso ministério isso é para todos nós isso é para qualquer pastor que está nos vendo isso é para todas as pessoas que estão para baixo hoje isso é jubileu e ele e o que Deus nos ensina é que no dia da expiação é que acontecia exatamente no toque do chofar acontecia essa liberação desta unção no ano jubileu amém eu quero eu não sei se temos aqui Maria Levítico 25 8 em diante vou pedir para Maria ler para mim deixa um fundinho musical tocando só direto vamos ver quanto tempo a gente tem de aula aqui ah então hoje está adiantado né isso aí tá deixa assim não mexe mais fica bom eu sei que tem muitos pastores que estão me ouvindo e talvez muitos como eu também achavam que depois a gente está servindo a Deus pastor não oferta mais mas o maior exemplo para todos nós nós somos discípulos do maior pastor de todos os tempos Jesus além de ser pastor ele foi rabino ele cumpriu toda a Torá e ele ofertou mais do que todos os sumo sacerdote de todas as épocas então você que é pastor você tem que entrar no santo dos santos no dia da expiação com o seu novilho o seu cordeiro é isso que eu aprendi e hoje estou ensinando vários apóstolos e profetas nós temos que voltar às raízes nós não podemos pedir ao povo que traga ofertas se nós não entregarmos nossas ofertas nós somos o exemplo nós somos líderes nós somos primeiros é assim que é na Bíblia no dia de um quipô o sumo sacerdote é o primeiro que entra e a maior oferta é dele ele leva um novilho ele leva um cordeiro e depois que ele vai fazer ofertas pelo povo e aí vem vem o seu ofício esta é a lição para todos os pastores e profetas e essa semana eu estava estava sendo muito bombardeado porque antes de abrir um trabalho como vamos abrir na África a gente enfrenta todos os demônios que estão naquela nação e começou a ter falha nas orações e Deus falou para mim levante doze apóstolos que praticam exatamente esse princípio doze apóstolos que praticam ofertas igual ao sumo sacerdote do tempo do que nós estamos falando e eu falei onde vou encontrar doze que aprenderam essa lição e Deus me mostrou o sumo sacerdote entrava no lugar Santo de Santos uma vez por ano e ele se preparava muito para aquele dia ele ficava ali com vários outros assessores para entrar naquele dia amarrava uma corda para que caso ele morresse alguém puxar ele e ele tinha que acertar na mosca não podia errar ele levava a sua oferta levava o incensário e quando a fumaça tomava conta que ele não podia mais enxergar de tanta fumaça do incensário ele podia entrar e lá naquele lugar no dia de um que por dia da expiação às três horas da tarde hora de sacrifício ali descia a presença de Deus o Shekinah e por sete minutos aquela tremenda presença de Deus descia sobre ele e a unção vinha sobre ele era esta unção mansão para trazer a benção para toda a nação tinha que passar pelo sumo sacerdote e depois para os outros através do sumo sacerdote passava para os outros aquela aqueles sete minutos eram fatais eram a salvação para a nação todos que estavam do lado de fora esperando com ansiedade via aquela nuvem descendo naquele lugar e sabia então que aquela nuvem sobre o sumo sacerdote ela estava trazendo a vitória ele sairia de lá com a benção na mão é assim que cada um dos profetas e apóstolos que estão conosco devem pensar nós precisamos mudar a nossa história nesses próximos dias naquele dia de um que por desse ano nós precisamos sair de lá com aquele brilho que Moisés saiu da presença de Deus então ele fazia isso ele entrava com a sua oferta a dois mil anos a dois mil anos atrás Jesus Cristo ele entrou na presença de Deus com a oferta maior de todos os tempos seu próprio sangue ele entrou no santuário dos santuários no céu apresentou o sangue da sua vida por nós para que eu e você conforme diz lá em Hebreus capítulo 10 devemos entrar na presença de Deus com ousadia pelo sangue do cordeiro que morreu por nós que deu o seu sangue por nós então devemos imitar aquele que é o maior sumo sacerdote de todos os tempos entrar na presença de Deus com aquela oferta foi isso que aconteceu comigo em 1997 quando depois de 40 dias de oração e jejum Deus fala pra mim você tem que fazer isso você vai se santificar você vai entrar na presença de Deus com a sua melhor oferta aquela oferta tem que ter sangue tem que ter vida lembra de Maria de Betânia aqueles aqueles aquela oferta tinha 12 meses de vida aí você vai perguntar mas o que que significa 12 meses ao redor desse planeta tem 12 tronos inimigos malignos que influenciam a humanidade com coisas ruins com acontecimentos ruins e quando Maria de Betânia entra lá com uma oferta equivalente a 12 meses ela cobriu 12 meses da vida dela e fechou as portas para nunca mais nenhum daqueles tronos influenciar a sua vida era isso que o sumo sacerdote fazia porque aquele novilho representava 12 cordeiros uma oferta de 12 meses cobrindo 12 meses do calendário da vida dele e hoje nós temos vários pastores que estão fazendo isso uma oferta mensal e só o ano passado meu testemunho eu dei 12 cordeiros para um pastor na África só para mim só uma das ofertas que eu quero falar e quando nós concluímos quando chegou no 13º cordeiro nós recebemos abriu-se uma porta e nós entramos por essa porta e vamos atingir 28 nações nos próximos dias então isso é extraordinário isso é benção de Deus demais isso é maravilhoso quero dar uma paradinha aqui ver se alguém tem perguntas e se você tem dúvida nós vamos fazer os 10 dias de consagração buscar Deus pedir perdão escrever nossos pedidos e pedir a Deus que mude decretos e no décimo décimo segundo dia do mês para nós dia 12 né para 13 nós vamos jejuar e vamos apresentar decretos eu quero convidar os pastores que estão conosco para a gente fazer juntos os decretos para a África para a nação um dos decretos mais importantes que eu quero fazer é pedir de volta o dinheiro roubado do nosso país tem muitos muitas igrejas que hoje estão com menos da metade da arrecadação aqui no Brasil porque o dinheiro roubado do nosso país foi embora para outro lugar e isso repercute nas igrejas nas famílias que perderam emprego e milhares de desempregados todo esse dinheiro está escondido em contas de ladrões aí que levaram por isso que muitos estão passando por crise nós devemos fazer que nem aconteceu lá no Egito pedir a Deus que haja uma devolução e seja embenizado aquele dinheiro que foi roubado seja trazido de volta amém tem alguma pergunta Maria que estão fazendo para nós aí tem alguma pessoa que precisa ter alguma dúvida respeito do nosso ato profético Rodrigo perguntou se pode jejuar só até o dia 12 ou tem que jejuar até o dia 12 não, não o dia o jejum fatal é no dia de um que por começa no dia tem a data aqui começa no dia nosso calendário aqui é dia 12 para 13 dia 12 e a tardinha até dia 13 e a tardinha e pessoas que não podem jejuar é claro não precisa jejuar nesses 10 dias nós buscamos a Deus pedimos perdão nos pecados da família escrevemos decretos onde a gente quer mudar coisas que são erradas é pessoas que estão só endividadas não conseguem é casar né pessoas que querem casar não conseguem casar é pessoa que quer ter um filho não pode ter o que mais pessoas que querem emprego não não vem o emprego não consegue então você faz o seu pedido e até aquele dia um dia antes você apresenta a Deus teu pedido e tua oferta aí pede que o Espírito Santo te leve aquela oferta tem tem muitos tipos de ofertas na Bíblia por exemplo Levítico 27 lá está escrito que o valor do resgate de um homem fala de oferta de homem há casamentos que foram desfeitos por uma macumba então naquele dia naquele dia a pessoa que quer de volta a pessoa né o esposo eles apresentam uma oferta por aquilo pede a Deus que te mostre Levítico 27 fala do oferta pelo homem oferta pela mulher oferta por filhos livro de números capítulo 5 fala de oferta de ciúmes há um ciúme no casal leva uma oferta a Levítico 25 fala de resgatar terras resgatar propriedades resgatar escravos resgatar parentes resgatar a si mesmo alguma pergunta? outra? vamos ver o que mais? o Adriano perguntou se tem algum valor específico qual o valor da oferta? Adriano não olha só o valor da oferta do sacerdote era novilho que equivale a 12 cordeiros mais um da 13 o valor da oferta do sacerdote normal ele dava um cordeiro o valor da oferta de um príncipe era 7 cordeiros Gideão ofereceu um segundo boi porque a causa dele era grande é um tipo de oferta para empresário para pessoas que estão candidato a política por exemplo se você quer ter uma ideia o pobre não tinha nada para levar levava uma pombinha um pombinho enfim é só o Espírito Santo para te dirigir hoje o que você pode fazer mas uma dica por exemplo hoje tem muitos candidatos a eleição hoje são cristãos a maioria não dá oferta nenhuma aí o concorrente dele vai lá e oferece um bode 10 bodes o diabo chega e diz olha mis e filho né traz aí uma oferenda e estipula sabe quanto que é uma oferta mínima para um candidato à prefeitura 100 mil eu conheci um prefeito da região aqui que não pagou o demônio lá que pediu 100 mil e ele ganhou a eleição o pai de santo incorporou na frente da prefeitura salto jacui e eles ficaram desesperados porque o diabo lá se manifestou na frente da prefeitura e gritava tu não pagou o ferenda e vou matar todos que estão contigo naquela época tinha dois três advogados um da nossa igreja uma né da nossa igreja e tinha outra advogada que era esposa do juiz da cidade e eles começaram a sofrer assombração começou a morrer os gatinhos os pintos cachorro aí começou a morrer animais maiores a irmã da igreja falou olha melhor você procurar o pastor porque desde que o pai de santo ameaçou lá o prefeito e também os advogados do prefeito começou a dar problemas sérios batida de carro assombração morte de animais aí eu disse para a esposa do juiz da época ali na rua ela disse profeta parece que tem um demônio ao meu redor está acontecendo uma morte morreu meus bichinhos morreu meu cachorrinho eu falei minha filha corre para a igreja e ela foi encostou o carro na porta da igreja na janela e disse pastora amaga o profeta disse que tem mais de mil demônios perseguindo porque nós advogamos a causa do do prefeito e o prefeito não pagou as oferendas o que que a gente faz você tem que se converter entregar sua vida para Jesus aí o sangue de Jesus se protege desses demônios e aí começa a nova história senão aqueles demônios vão matar aquela pessoa como é que aquele demônio conseguiu essa 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 legalidade ele conseguiu através de oferendas então o que que aquele prefeito deveria fazer eu ensinei ele e disse olha você tem que em primeiro lugar entregar tua vida para Jesus vir para a igreja segundo lugar aquilo que tu deu de oferenda para o inimigo tu tem que dar mais para Deus não menos então se você está numa concorrência e sabe que o feiticeiro está fazendo uma cumba e deu uma oferenda para ganhar as eleições lá e tal você dá para Deus na tua igreja é simples assim como Elias mandou que viessem que os adoradores de Baal trouxesse um novilho para Baal e outro para Deus então essas ofertas que Deus estipula desde o livro de Êxodo ela tem essa conotação olha se Manamacuma estão dando um bode preto oferece uma oferta simbolizando um cordeiro para Deus era mais ou menos assim então por isso que você que está passando hoje por lutas e necessidade e passando por batalhas nós temos que pedir a Deus que nos dê sabedoria entendimento para nós fazermos não perdermos para o inimigo nós temos que ganhar do inimigo ok aí se tiver mais alguma pergunta tem como ver aqui no meu meu note aqui as perguntas do pessoal a Daniela Leandro perguntou aonde podemos ofertar para qual sacerdote devemos abençoar bom cada um procura o seu sacerdote aonde você tiver como é que é a tua cobertura busca isso em Deus e fala também muitos até me falam que o seu pastor sua igreja não acredita e outras coisas mas a princípio é de baixo para cima você procura a sua cobertura ok ou então e o Pedro Monteiro perguntou assim pode ser feito vários pedidos e decretos com um único cordeiro é bom eu minha experiência é quando o Espírito Santo nos dirige a dar uma uma oferta a gente por amor sempre nós devemos fazer mais do que é pedido né então por exemplo aqui em Santa Maria não tem outra em Santa Maria nós temos uma família muito especial que está esperando o cafezinho dele o Adriano ainda está por aí o Adriano eu estava ensinando aqui em Santa Maria pastora Amara ela minha esposa na época que eu falava de jubileu ela não ela não queria pregar sobre isso a minha bateria já de novo está está faltando está descarregando se tu pudesse ligar direto na luz é mais fácil não está carregando a luz aquele lá e eu lembro que eu estava aqui em Santa Maria quando nós Deus nos deu essa revelação no jubileu e a minha esposa não queria pregar sobre isso porque a gente estava lidando com pessoas novas na igreja ah não posso falar de oferta que vai mandar eles embora e muita gente critica quando se fala disso bom ou a gente ou a gente faz o que a Bíblia manda ou então e aí Deus deu uma revelação para minha esposa que ela deveria falar com todas as pessoas que tiveram seus casamentos destruídos na macumba então a pastora Mara recebeu essa revelação de Deus e aí trouxe os casais que tinham sido separados que estavam perder o cônjuge por macumba e pediu que eles trouxesse se ele soubesse que lá na macumba alguém entregou uma oferenda lá para destruir o casamento ele sabe que foi então ele faz o mesmo para Deus o mais e assim 70 casais ali foram restituídos foi restabelecido o casamento então entregou lá no Egito era exatamente isso enquanto somente os feiticeiros ofereciam oferendas para os para o diabo para os seus espíritos o povo estava o povo de Deus estava perecendo mas quando Deus manda Moisés ele disse vocês vão lá e oferece um cordeiro foi a única vez na história que o povo de Deus trouxe ofertas no dia da expiação no dia né é marcado por Deus e naquele dia todos os demônios foram derrotados então o princípio da oferta é sempre dar no mínimo você descobriu que o inimigo está pedindo para destruir você você oferece mais para Deus ou então se você oferecia antes para o inimigo agora ofereça para Deus então a princípio a saída do Egito foi um cordeiro por família e eles pediram nem pediram né mas junto com aquele cordeiro veio libertação veio honra veio restituição de de todos os trabalhos da de 400 anos e mais séculos de escravidão veio resgate dos filhos então veio tudo entendeu então eu sei que a pergunta às vezes é talvez melhor pessoalmente fazer cada um mas mas você faz o que pode e Deus fará o que ele pode ok faz o que pode Deus fará o que ele pode amém outra coisa importante os pastores estão nos ouvindo nós vamos reunir juntos nossos pastores e os pastores associados conosco e Elias 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 reuniu em um só dia todos os os sacerdotes as doze tribos imagina que doze tribos ali representados os sacerdotes e o povo e todos trouxeram as suas ofertas e aí na hora de apresentar as ofertas o profeta é que apresentou a Deus a oferta então isso que Deus me deu há poucos dias atrás quero encerrar com essa palavra e é o que nós estamos fazendo na escola profética é tentando reunir os os apóstolos os profetas sacerdotes que é muito difícil essa unidade mas é preciso porque tem atos proféticos como atos proféticos para a nação pela nação que não tem jeito de de ser apenas sacerdote apenas um profeta apenas um apóstolo e é unidade de todos que é importante então por isso que para fazer um decreto pela nação é preciso os apóstolos os representantes das tribos de cada cidade de cada região e também o profeta então Elias Elias se reuniu com todos esses e depois apresentaram as ofertas juntos e aí então tocaram o shofar e aquele principado caiu e houve a grande libertação e a vitória do povo de Israel ok amados eu tenho que encerrar e eu quero dizer que no ano passado aconteceu isso naqueles dias 2014 eu apresentei a nossa nação um ato profético que está ali no meu pedi para a menina postar no meu face agora mesmo aquele ato profético do ano passado postar a pregação do ano do jubileu que vai dar entendimento melhor quando ungimos a bandeira do Brasil 2014 na mesma época que estamos vivendo agora olha só nós fizemos a unção da bandeira juntos os pastores e fomos para 10 dias de consagração então é isso que nós vamos fazer ter o pedido o ato e oração depois nós reunimos os profetas os sacerdotes e tocamos chofar apresentamos nossa oferta e o nosso pedido nosso decreto ele subiu para o trono e ficou lá um ano um ano o decreto pelo Brasil ficou um ano lá nas cortes na última escola com mais de 50 denominações juntos Deus nos mandou proclamar a vitória e a queda do principado que estava aprisionando o Brasil foram mais de mil aproximadamente mil cordeiros oferecidos em um ano pelo Brasil e o Brasil teve essa vitória então é assim que nós vamos fazer hoje de novo juntos quero ceder as mãos aí para a sua família para os seus irmãos nós vamos abençoar você e eu estarei no face hoje amanhã e também nos grupos para responder as perguntas que você precisa saber mais em particular estarei aqui à disposição oramos agora abençoando e eu quero que cada pai cada pastor abençoe seus filhos pai em nome de Jesus nós queremos neste sábado dar início a esse tempo pedir que o senhor abençoe cada pessoa que está conosco cada um que vai assistir mais tarde que o senhor venha sobre ele com a tua benção o teu espírito dando sabedoria entendimento revelação nós abençoamos nossos filhos hoje nossos filhos e também nossos filhos espirituais abençoa senhor com paz e prosperidade em todos os sentidos em nome de Jesus Shabbat Shalom Deus abençoe fique na paz muita festa agora faz tempo tá aí